Olá, hoje apresentaremos o Frigoboi Facilite, endectocida da JA, eficaz no combate de parasitas externos, como carrapatos, moscas e bernes, e também no combate das verminoses em bovinos. Frigoboi Facilite é um produto à base de abamectina, que é um fármaco do grupo das avermectinas, que age promovendo paralisia e morte dos parasitos. Além de apresentar maior facilidade e segurança na aplicação, reduz o estresse do rebanho. Frigoboi Facilite é a única abamectina disponível em uma versão econômica de 5 litros, proporcionando maior economia ao produtor. Quer eficácia, praticidade e economia no combate aos parasitas? Frigoboi Facilite é a solução. Para mais detalhes, acesse nosso site. Obrigado!